Música Então vamos lá, continuando. Pergunta da Vini Zamboni. E, Ricardo, como vencer a ansiedade depois de superar a dependência química? Seguindo adiante. Gente, os processos de dependência química, eles são processos que normalmente tendem a nos confundir quanto a nossa identidade. O dependente químico, quando ele se confunde com o vício a princípio que ele possui, muitas vezes ele se esquece de quem ele é, quem sou eu, né? Eu sou um trabalhador, um pai de família, um cidadão ou eu sou uma pessoa que preciso do entorpecente ABC, do tóxico ABC para poder ficar bem. Quem sou eu? A pessoa perde a identidade. Então, graças a Deus, com os programas de recuperação, com programas que fazem com que haja esse resgate da identidade, haja esse resgate do quem sou eu, muitos se libertam da dependência química. E, claro, com essa questão espiritual de a gente fortalecer a nossa fé, a gente se liberta de perseguições espirituais também, que potencializam esse desequilíbrio, e a gente recomeça a viver. Então, há uma ansiedade mesmo, né? O Winnie tem razão, há um desejo muito grande de começar de novo e até um medo de não voltar, porque muitas vezes o recém-liberto, desperto, ele pensa, meu Deus, será que eu vou cair em tentação de novo? Será que eu vou dar conta de sustentar, de ser abstemio, de não beber mais, de não fumar mais, de não me drogar mais? Vai sim! Como você vai fazer isso? Seguindo uma vida nova, tendo projetos de vida que você acredite, colocando Deus como a guia dos seus projetos de vida. Sabe, encontrando um local que você se sinta em contato com pessoas que você goste, né? E nesse sentido, gente, eu vejo que a religião ajuda demais. Não importa qual, se você é espírita, vá à casa espírita, se você é católico, vá à casa católica, na igreja, se você é evangélico, procura um grupo evangélico, se você é budista, vá se ligar a práticas budistas e a companheiros em algum centro, em algum templo, e assim por diante. Por quê? Quando nós estamos envolvidos com pessoas que olham o mesmo horizonte que nós, na mesma linguagem, a gente se sente mais forte. E, principalmente, para quem está buscando se estruturar no recomeço de uma nova vida, isso faz toda uma diferença, concorda? Então, é uma grande dica, simples e objetiva. Vincule-se a pessoas que você goste, que tem uma linguagem que você reconheça, que vão trabalhar em você, a autoestima, a espiritualidade, a religiosidade, e, consequentemente, vai te trazer mais paz de espírito, mais serenidade. Esse é o meu conselho, siga a sua vida adiante, sem medo, sabe? Se permitindo recomeçar. Lembre-se, né? Nós somos seres imortais, estamos aprendendo, dia após dia, a sermos melhores. Então, a gente tem que aprender a se amar primeiro, para a gente poder amar nossos semelhantes. Afinal, não foi isso que Jesus ensinou, a gente só pode amar a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo, se a gente amar a si mesmo. Tem a pergunta do N Santana, aliás, é N, é uma mulher. N Santana, como ajudar alguém, Ricardo, que amamos muito, mas é uma pessoa preconceituosa? Simples, não é fácil. As pessoas confundem, né? Nem tudo que é simples é fácil, nem tudo que é fácil é simples. Sendo um exemplo para essa pessoa preconceituosa. Gente, a verdade não se impõe. Todas as vezes, pode observar que a gente tenta impor sobre alguém a nossa vontade, aquilo que a gente julga ser verdade, normalmente as pessoas se fecham, e aí elas ficam até com birra mesmo, contrário ao nosso ponto de vista. Experimente impor alguém a sua religião. Experimente impor alguém que uma comida que você gosta é a mais gostosa. Experimente impor alguém que o seu time de futebol é o mais vitorioso, né? Ou que, sei lá, que a sua novela, o seu filme predileta é o melhor. Se a outra pessoa não concorda e você está impondo, até pelo próprio ego que o outro tem, ele se fecha, porque nós nos fechamos também. Quando o outro vem nos impor algo, como é que a gente fica? A gente não fica resistente? Então é a mesma coisa. Se você convive com uma pessoa preconceituosa, não seja uma pessoa preconceituosa. Pelo contrário. Dê o exemplo de ser uma pessoa harmoniosa, de ser uma pessoa generosa. Se posicione com relação ao seu ponto de vista, definitivamente, para que os outros e todo mundo saiba quem é você, que você não é preconceituoso na questão sexual, na questão da cor da pele, na questão religiosa, na questão social, para que os outros vejam quem você é. A gente não pode se omitir, porque a omissão é um ato de covardia. A gente não pode se esquecer disso. Mas, ao deixar claro qual é a sua posição, o outro tem o direito de colher os frutos da escolha dele. Mas nós temos o dever, como dizia Chico Xavier, nosso amado Chico, de nos fazermos melhores a cada dia. Então você segue com a sua jornada. Você vai orar pela pessoa que você ama tanto, mas com o seu exemplo, dia a dia, fique tranquilo. O professor de Deus, chamado tempo, ou gente, o senhor da vida tem um professor espetacular, viu? O tempo vai corrigindo cada coisa. Vai criando situações em que o preconceituoso, ele vai sendo obrigado pela vida, é um convite obrigatório, se colocar muitas vezes no lugar de quem recebe o preconceito. Se isso não acontecer nessa existência, vai acontecer na próxima. Disso não tenha dúvida, para que, então, ele possa tomar consciência que todos nós somos iguais perante a lei divina, que merecemos ser tratados igualmente. Mas, para tudo, gente, há um tempo determinado por Deus. Não é assim que está lá no Eclesiastes? Então não adianta a gente apressar nada, nada de brigar com ninguém. Seja você a mudança que deseja ver refletida no mundo. Essa é a frase de Mahatma Gandhi que nos inspira a sermos melhores a cada dia, independente da maneira como as pessoas ao nosso redor têm agido. Tá bom? Tome isso a sério, gente. Tome isso a sério.